Conte-me lá, no fim de semana, quando fez o seu discurso de vitória, foi improvisado, não foi? Sim, quer dizer, foi, né? Eu preparei, durante aqueles dois dias, o trabalho que estive a fazer foi acompanhar as eleições em todo o país, em todas as federações e conselhias. E quando se aproxima a hora de se contar os votos, de se anunciar... É o momento, chega, é o momento. Chega o momento, quer dizer, e nós vamos para, eu vou para a sede e é naquele momento que penso o que vou dizer. Mas foi impulsivo, o que eu quero saber é se é um homem que reage assim, é impulsivo? Não, não, há uma confusão no nosso país sobre impulsividade e capacidade de decisão. Nós estamos habituados, já que não se decida nada e quando se decide parece que houve uma impulsividade. Houve um momento de... De impulso, não, quer dizer, há uma decisão e as decisões não são necessariamente impulsividade. Não, aí, naquele momento, o menos, o mais importante era nós conseguirmos ter uma vitória, festejar a vitória com os militantes do PS. Não é o momento em que nós preparamos um discurso sobre o programa ou sobre o futuro. A avaliação não foi muito positiva. Não, não foi positiva, antes, pelo contrário. É, foi muito criticada? Não, pelo menos pelos comentadores. Sim, mas os comentadores também são... São cidadãos. Também são cidadãos. Não, quer dizer, não, eu tenho consciência que não foi espetacular, não, não foi, mas também não era suposto, quer dizer, era um momento de celebração da vitória. Mas estava preparado para aquela vitória, ou seja, sabia que aquela vitória ia acontecer. Sabia que com grande probabilidade iríamos ganhar, é verdade, é verdade. Mas, quer dizer, o discurso não era a questão mais importante daquela vitória, era a menos importante, mas obviamente... Estava a marcar o seu território, agora era um território novo. Certo, mas na nossa vida, seja pessoal, familiar ou profissional, a nossa vida é feita de um contínuo, não é? Quer dizer, não há um momento definidor. Ah, eu acho que não há. Mas não é o discurso de vitória interna, quer dizer, isto a nós na vida política vamos acumulando muitas coisas boas, algumas más, fazem elas todas parte de nós, não é? Eu estava, tivemos para o ter cá no dia 8 de dezembro e no dia 7 acontece a demissão do António Costa. Novembro? Novembro, peço desculpa, foi novembro, tem toda a razão. E, obviamente, não veio. Ou seja, naquele momento começou uma reflexão que já devia existir há muito tempo, que é, se um dia aparecer oportunidade, eu avanço como líder do Partido Socialista. Isso estava na sua cabeça há muito tempo. Não, estava, quer dizer, não vale a pena... Não vale a pena iludir a que estava, quer dizer? Não, não vale a pena estarmos com coisas, como se tudo nascesse no dia 7. Não, não nasceu no dia 7, obviamente, que não estava na cabeça de ninguém. Era que fosse naquela altura. Muito menos na minha, que era naquela altura. Eu estava muito bem, tinha iniciado o meu espaço de comentário na SIC, ainda estava a aprender a ser comentador, as primeiras semanas foram difíceis para mim, sentia-me tenso, mas estava a começar a libertar-me e a gostar de fazer aquilo. E, portanto, estava preparado para... Mais dois anos. Em 2026. Mas, pronto, a vida é mesmo assim. Nós somos confrontados com ela e temos que saber lidar com ela. E, por isso, a partir daquele momento, surgiu uma oportunidade, num momento que ninguém desejava, nomeadamente os socialistas, eu também não desejava, mas, a partir do momento em que são marcadas as eleições, temos que lidar com aquilo.